Oi gente, tudo bem? Eu sou a Amanda Correia e hoje eu vou te contar quais são os melhores países para trabalhar na Europa. Então vem comigo! Antes de começar o vídeo, quero te pedir a se inscrever aqui no canal, ativar o sininho, deixar seu like e o seu comentário, que isso ajuda muito o nosso canal. E também a gente tá muito grato por todos os comentários e todos os compartilhamentos que vocês têm feito. Muito, muito obrigada! A Suíça, sem dúvida, é um dos países preferidos para quem deseja trabalhar na Europa. Mesmo não fazendo parte da União Europeia e tendo uma moeda diferente, né? Ela não tem o euro como moeda, é o franco suíço. É um dos países onde possui o maior salário mínimo do mundo. Só que assim, o salário mínimo não é estipulado por lei para todo o país. Além disso, o país fala quatro línguas diferentes. Então se você quer trabalhar na Suíça, você deve falar ou francês, ou italiano, ou alemão. Então assim, um desses três idiomas são fundamentais para você conseguir trabalhar na Suíça e conseguir bons salários. É claro que muitas profissões conseguem trabalhar na Suíça tendo apenas o inglês, mas isso não é mandatório, né? Se você dominar o alemão ou o francês, principalmente, você vai conseguir salários melhores. Por exemplo, a cidade de Genebra possui o salário mínimo mais alto do mundo, estipulado por lei recentemente. O salário mínimo por lá é de 3.785 euros, convertendo do franco suíço para o euro. Então é um salário bem alto. É claro que o custo de vida na Suíça é elevado, é um custo de vida alto, mas ele te proporciona muita qualidade de vida e muito retorno. Outro país muito bom para trabalhar na Europa é Luxemburgo. Luxemburgo é um pequeno país que fica pertinho da Alemanha e muitas pessoas vão para lá diariamente, na capital, que é Luxemburgo também. É uma cidade bastante movimentada e o salário mínimo em Luxemburgo é de 2.200 euros, mas as profissões mais qualificadas ganham muito mais do que isso. E é comum em Luxemburgo você ver o trânsito no dia a dia das pessoas indo trabalhar na cidade e morando em outros países ao redor, por conta dos aluguéis mais baixos. A Holanda também está na lista dos melhores países para trabalhar na Europa. Os países baixos possuem um salário mínimo de 1.684 euros. É claro que você deve pensar, né? O salário mínimo é alto, mas também você tem que analisar o custo de vida desses países europeus. Quanto maior o salário, maior o custo de vida. E isso é proporcional. Mas é claro que se você tiver uma boa formação, uma boa qualificação, falar outros idiomas, você consegue uma boa posição, né? É importante dizer que na Holanda se fala holandês, mas às vezes só com o inglês é suficiente para você conseguir trabalhar numa multinacional. Outro país para trabalhar na Europa é a Bélgica, né? Que é a sede da Comissão Europeia. A Bélgica possui um salário mínimo muito alto, de 1.625 euros. Mas é claro que as profissões mais bem remuneradas, as profissões de destaque, ganham acima de 3 mil euros. Além disso, tem a Alemanha. A Alemanha é o país mais industrializado da Europa e a maior potência do continente, com maior PIB. O salário mínimo na Alemanha é de 1.614 euros. E você consegue boas posições, porque o país é muito industrializado, como eu falei. Então você tem indústrias, muitas empresas da área financeira que você consegue trabalhar e conseguir bons salários. Mas para isso, é claro, é importante você dominar o alemão ou ter um bom conhecimento da língua e, claro, dominar o inglês. Outro país para trabalhar na Europa é a França. Paris é a principal cidade, né? O salário mínimo na França é de 1.554 euros. É um bom salário, mas você sempre deve avaliar o custo de vida com o salário que você vai receber. Onde você vai morar e quanto custa o aluguel naquela cidade. Outros dois importantes países para trabalhar na Europa e com bons salários são a Irlanda e a Inglaterra, né? A Inglaterra faz parte do Reino Unido, que são quatro países. Mas a Inglaterra é o que possui o maior salário, maiores indústrias e maiores oportunidades de trabalho. É claro que com a pandemia muita coisa foi prejudicada, mas a gente está falando de um modo geral de como era antes da pandemia, né? Então, assim, a Irlanda possui um salário mínimo que é calculado por hora. Já na Inglaterra você vai ganhar cerca de 1.300 libras por mês para trabalhar. E a Irlanda e a Inglaterra, né? Assim como a Irlanda do Norte, país de Gales e Escócia, você tem a grande vantagem de poder falar o inglês. Assim como a ilha de Malta, que fica embaixo da Itália, que também tem como idioma oficial o inglês. Então, você consegue se comunicar de forma mais fácil. Porque os países ali que eu falei do topo da lista, a maioria fala alemão, né? Então, é uma língua mais difícil de a gente aprender e não está no nosso dia a dia. Como o inglês já está no nosso dia a dia, né? No Brasil, a gente ouve músicas, vê filmes. É um idioma muito mais fácil de a gente aprender e poder se comunicar e conseguir trabalhar nesse idioma. Mas aí você deve estar se perguntando, Amanda, como que eu consigo um emprego num lugar desse, né? Num país europeu. Então, assim, o primeiro passo é preparar um bom currículo, um currículo moderno, atualizado, no idioma do país que você quer trabalhar, né? Ou então, em inglês, que é a língua praticamente universal, né? É o idioma mais falado. O segundo passo é criar um bom LinkedIn, né? O LinkedIn tem que estar sempre atualizado. Você tem que fazer uma rede de contatos muito boa, atualizar sempre, escrever artigos, seguir empresas, comunicar com outras pessoas, colegas de trabalho. Se você trabalha numa multinacional, tentar se relacionar com pessoas que trabalham nesse lugar em outros países, né? Na Europa, por exemplo. Comunicar pro seu gerente, né? Se você trabalha numa multinacional, que você tem o desejo de trabalhar fora algum dia, ter uma experiência internacional e ir atrás dos seus sonhos. Todos esses países que eu citei pra você, precisa de um visto de trabalho ou então na cidadania europeia que vai facilitar a sua vida. É claro que a cidadania europeia não é válida pra todos os países, né? Por exemplo, a Inglaterra, hoje, como saiu da União Europeia, você vai precisar de um visto de trabalho. A Suíça também, você precisa de um visto de trabalho, mesmo tendo a cidadania europeia. Então, primeiro você avalia, né? Como que é o visto nesse país, se você vai precisar de um visto ou se a sua cidadania europeia vai ser suficiente pra você poder morar lá. Outra dica importante é não desanimar, né? Você vai procurar emprego, vai mandar o currículo, vai se candidatar às vagas e muitas vezes não vai ter uma resposta. Por isso, sim, siga as empresas que você tem interesse, acesse o nosso site, o vagaspelomundo.com.br, fique de olho nas vagas, se candidate, acredite, mas não desista, né? Às vezes o processo seletivo pode levar alguns meses, mas enquanto isso você vai se preparando, vai se planejando, vai juntando dinheiro, vai fazendo seu passaporte e reunindo todos os documentos para conseguir morar no exterior e trabalhar fora, ter uma carreira internacional. Espero que você tenha gostado do vídeo. No nosso site você encontra muitas vagas de emprego que você pode se candidatar e dicas para morar no exterior, informações sobre visto, que eu tenho certeza que vão te ajudar bastante. Não esqueça de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho, deixar o seu like, o seu comentário e se gostar, é claro, compartilhar com seus amigos, que isso ajuda bastante. Tchau, tchau e até o próximo vídeo! Legendas por TIAGO ANDERSON